Nós temos agora destaque com o professor de matemática Paulo Nascimento aqui conosco para trazer dicas de como você se preparar para os principais temas do Enem. São valiosas cada informação que a gente pode trazer hoje aqui através do professor Paulo. O tema é exatas, né professor? Isso, um pouquinho de matemática e também da prova como um todo, que tem as outras disciplinas. Tem umas dicas interessantes assim que reforçam esse momento que a gente pode oferecer para esses estudantes, esses alunos, essa turma que vai prestar o Enem, hein professor Paulo? Uma coisa assim, que você como professor, posso lhe chamar de você? Sou, pode. Que você como professor sempre orienta seus alunos, né gente? Vai fazer o Enem, se organiza, foca sim, direciona seu entendimento mais por aqui, vai nessa direção. Como é que você faz essa sua orientação, hein? É um ponto importante, né? A participação dos pais, para não nesse momento final, que os alunos, eles já se sentem pressionados, né? Já existe uma certa pressão emocional, ainda mais pelo momento que nós passamos aí de pandemia. Às vezes uma pressão, né? Ficar falando muito sobre a prova nessa fase final, pode deixar o filho mais ansioso do que o normal. Então, tem que ter muito cuidado na hora de comentar, porque o filho, o aluno, ele pode se sentir muito pressionado. E na hora da prova, esse lado emocional do aluno, ele é muito importante, né? Porque senão, na hora da prova, ele não consegue desenvolver. Então, uma primeira observação é o lado psicológico, né? O lado emocional, porque a prova, ela é uma prova que ela é intelectual, ela é uma prova também física, né? Física, porque, veja, são quase cinco horas, não, são cinco horas de prova. Então, imagina, ficar lendo as questões, interpretando ali. Por exemplo, eu, na área de matemática, são 45 questões, né? Isso no segundo dia. Então, imagina, são 45 exercícios de uma única disciplina que o aluno tem que ler enunciados, que não são enunciados curtos, enunciados, às vezes, longo, ele vai ler 45 vezes isso. Então, é uma prova que exige, além do aspecto intelectual, uma concentração, uma parte física muito importante. Então, até no dia da prova, o aluno tem que estar muito bem preparado, muito bem descansado, né? Se preocupar, por exemplo, no dia anterior da prova, né? Qual é o tipo de atividade que ele vai fazer, que horas que ele vai acordar, para se preparar no dia, no domingo, muito bem fisicamente, né? Então, são orientações, assim, que fogem um pouco do conteúdo, né? Mais, assim, do aspecto emocional, o aspecto físico. Então, a conversa dos pais, assim, com o aluno é uma conversa que é o momento que o aluno está muito sensível, né? Ele já vem se preparando ao longo, às vezes, não é o primeiro ano, né? Ele já está no segundo ano, às vezes, no terceiro ano. Então, existe uma pressão muito grande que o aluno, em muitos casos, não comenta, né? Mas, em parte, ele se sente pressionado. Muito bem. Ô, professor Paulo, eu tenho aqui algumas participações, né? Com algumas perguntas para a gente. E eu tenho um ouvinte aqui de São Sebastião, que mandou uma pergunta para nós. Vamos ouvir aí a Márcia, né? Que é a pergunta dela aqui para o Paulo. Pode soltar aí, Luiz. Olá, eu sou a aluna Márcia, do Sérgio São Francisco, Chicão. E eu gostaria de saber, com o professor, uma dica que ele pode dar para a gente resolver as questões de exatas. Para a gente ter uma facilidade, assim, a mais de interpretar as perguntas de exatas e conseguir resolver a questão. Beleza. São Sebastião, né? A Márcia, né? É. Então, nas questões, assim, de exatas, existe um corpo de conteúdo que vem caindo com uma certa frequência na prova de matemática do Enem. Por exemplo, um conteúdo, assim, dos mais cobrados, na parte de matemática, é razão e proporção. Então, este conteúdo, ele cai ali em torno de umas 10 ou 11 questões, D45. Então, quando o aluno olha para a questão, ele já consegue identificar mais ou menos qual é o conteúdo que está sendo trabalhado. Então, percorrer os conteúdos mais cobrados nas provas, isso facilita na hora da interpretação. Porque a interpretação na disciplina não é a mesma coisa que uma interpretação, por exemplo, se pegar na língua portuguesa. Por quê? Porque exige um olhar matemático. Então, é como ler matematicamente. Então, não é porque a pessoa foi alfabetizada que ela vai ler a questão e que vai entender. Porque existir, para cada disciplina, é como se fosse um óculos que o candidato coloca para interpretar a questão de acordo com aquela matéria. Então, quando o aluno cobre todo o conteúdo programático, por exemplo, do edital, ele consegue ler uma olhada diagonal, rápido, ele já consegue identificar mais ou menos qual é o conteúdo que está sendo trabalhado. Então, isso facilita na hora da agilidade. Uma outra coisa também, em matemática, que eu acho muito importante, é o aluno não ficar usando calculadora na resolução dos exercícios. Fazer todas as contas no cantinho do papel, porque isso agiliza, porque ele vai memorizando alguns cálculos de maneira mais rápida. Então, por exemplo, ele pega um número que aparece com muita frequência, ele vezes um outro número, ele já, de tanto ver, ele já memorizou na hora, ele nem precisa calcular, porque ele já sabe quanto é. Isso facilita bastante na hora da prova. Porque a parte mais difícil que eu coloco aqui, eu acho que é a interpretação, porque é a interpretação de 45 questões, né? Tá aí, Márcio, o professor Paulo respondendo a sua pergunta, agora tem a Luana também que deixou a pergunta dela. Fala, Luana. Olá, meu nome é Luana, eu tenho 16 anos e estou cursando o segundo ano do ensino médio na escola para o José de Anchieta Cortez. E o que eu acho mais desafiador no estudo para o Enem é ter que cuidar do meu lado emocional e ter que aprender a ser uma pessoa disciplinada e organizada. Porque, como todo estudante, eu tenho uma vida social, então eu gosto de assistir séries, eu gosto de sair, eu gosto de ler livro, mas também eu tenho um sonho de passar em uma faculdade. Então, eu preciso de dedicação, eu preciso de estudar, mas é claro, sempre cuidando do meu lado emocional. Então, o meu lado emocional, a disciplina e a organização, ela tem sido os três pilares mais importantes, assim, para o meu estudo, mas que também tem tornado os meus dias mais desafiadores no estudo para o Enem. Quais os conteúdos de matemática que mais caem no Enem? Quais as fórmulas mais usadas em matemática? Então, a Luana, ela falou bastante coisa sobre disciplina, organização e não deixar de lado também a vida social. Isso é realmente muito importante. E também o aluno, ele precisa saber que não existe também uma fórmula mágica, que todos devem agir da mesma maneira. Alguns funcionam se excluindo um pouco da vida social, em alguns momentos, depois volta, outros ficam o tempo todo tendo vida social. Então, para dizer que não existe um modelo, porque cada aluno tem um perfil que ele funciona melhor. O professor, às vezes, está muito pressionado, então, se ele estudar cada vez mais, ele se sente mais confiante. O outro se sente muito exigido dessa forma, ele precisa um pouco do convívio. Agora, em relação às perguntas da Luana, é o conteúdo mais cobrado na parte de matemática. Olha só, a gente chama de grandezas proporcionais, mas, assim, é muito grande esse bloco. Mas, assim, seria razão e proporção. São os dois, assim, o top one, razão e proporção. Então, por exemplo, na parte de razão, falar de escala, aquela escala de mapa ou de maquete que tem na geografia, mas, aí, com uma abordagem matemática, o Enem adora colocar escala ao quadrado ou escala ao cubo, que, aí, vai ter uma relação entre volumes. Densidade demográfica, também, ele gosta de trabalhar, que é o número de habitantes pela área. Velocidade média, que é um conteúdo lá da física, mas o Enem trabalha com a roupagem matemática. Agora, na parte de proporção, só proporção, né, que é uma igualdade de razões, muitos pensam, ah, é regra de três, nós só fazemos uma regrinha de três, né, mas qual regra de três, né, qual? Porque o Enem trabalha bastante, ele pede com muita frequência os tipos de regra de três. Então, por exemplo, eu posso ter uma relação entre duas grandezas, eu posso ter uma relação entre duas, três, quatro ou cinco grandezas, tudo ao mesmo tempo, no qual essa relação, ela pode ser direta, ela pode ser inversa, né. O Enem também gosta de falar de divisão, eu vou dividir proporcionalmente, ou eu posso dividir inversamente proporcional. Então, são comandos que, quando o Enem fala de proporção, ele faz essa abordagem. Não é simplesmente assim, ah, é uma regrinha de três, né, aí, de modo geral, os alunos pensam, ah, é uma regra de três com apenas duas grandezas e a relação direta entre elas. Não, não é. Então, isso que o Enem gosta de trabalhar. É, geometria plana, geometria espacial, né, é, falar sobre projeção de imagem, você pegar uma imagem e você projetar num plano, pode ser a parede, pode ser no chão, pode ser no teto. Planificação, você pegar uma caixa e você abrir, né, abrir a caixa e colocar sobre a mesa, é uma planificação, né. Ou seja, o Enem gosta que o aluno tenha uma inteligência que não é só algébrica, né, não é só equação, mas é uma inteligência no espaço de três dimensões, de observação, né, então tudo isso o Enem gosta de trabalhar bastante. Funções, eu colocaria aí esses quatro tópicos, né, razão e proporção, geometria espacial, falando de volume, de prisma, cilindros, é, o esvaziamento de uma garrafa, e aí como que se dá esvaziamento através de uma função, geometria plana, funções, eu acho que são, assim, o top quatro aqui. Mas tem mais coisa, né, porque como tem 45 questões, dá pra colocar, assim, muito conteúdo, né. Então tem a parte um pouco de estatística, probabilidade, né, análise combinatória, média, média aritmética, média ponderada, né. O Enem gosta bastante de trabalhar esses tópicos. Uma coisa importante é que ainda dá tempo, né, de continuar monitorando as informações, buscando essas orientações, e vocês estão disponíveis aí com a plataforma, né, 100% online, é assim, professor Paulo? Isso, a plataforma do estúdio, né, nós estamos fazendo aulas também pelo YouTube, É, então tem algumas aulas ali, todos os dias da semana, tem a nossa plataforma, pra não ter acesso, né, tem as aulas, bem direcionado para a aprendizagem efetiva. O outro ponto que eu queria falar aqui, que eu pensei, eu tenho medo de esquecer, o aluno não pode perder o horário, viu, isso é muito importante, né. Uau, importante lembrar, meu amigo. É, o horário, porque vira até meme de internet, os alunos chegando atrasados. Verdade. Então, isso é muito importante se preparar para chegar lá com uma hora de antecedência, saber que no dia tem trânsito, porque os pais vão levar, muitos pais levam os filhos, né, de carro, então tem o trânsito. O trânsito é um dia no qual o transporte, ali, a mobilidade para o local da prova é diferente de um dia normal, né, um trânsito específico para aquele lugar, então não pode esquecer, né, então uma orientação do pai, às vezes não falar da cobrança, se vai passar, porque tem que passar o horário, o horário é muito importante. curtir e tal, então, ó, o Enem é nessa mesma linha, aí você vai com energia, a tranquilidade, a felicidade, que vai realizar um sonho, tirar uma boa nota, que dá certo. Então, eu vou fechar agora a nossa conversa, que a gente já está nos minutos finais aí, Paulo, dando aqui o acesso, né, para o nosso estudante, para vocês poderem repassar através do Estude, então é www.estude.com.br. Mais alguma dica que você quer deixar, Paulo? Um minutinho para a gente fechar. Ah, eu acho que nessa fase final, pegar as provas dos anos anteriores, e ali o aluno vai identificar como o conteúdo aparece, quais são os conteúdos que mais são cobrados, como nós comentamos aqui, e também para o aluno identificar o nível da cobrança, e aí ele vai se acostumando com a exigência, né, tem uma questão de nível médio, tem uma questão de nível um pouco mais difícil, mas é importante o aluno se acostumar com o nível da prova. Então, nessa fase final, quanto mais exercícios o aluno resolver, principalmente naquela matéria que ele não tem tanta confiança, isso faz com que até o dia da prova ele aumente, né, esse nível de confiança e o emocional para realizar uma boa prova. Muito bem, Paulo, muito obrigada aí pela sua participação, um sucesso aí no trabalho de vocês, né, porque aí a gente já fica aqui em nome dos alunos agradecendo todo esse trabalho, essa disposição de vocês em estarem, né, nesse momento do Enem, nessa orientação a mais, nesse reforço de informações. Muito obrigada, viu, Paulo, sucesso. Muito obrigado a você pela participação.